Boa tarde, boa tarde, boa tarde Tudo bem? Dormiu? Dormi nada Cheio de coisa pra fazer E você dormiu? Você dormiu? Já dormi Não mexe, não mexe Hum, cafezinho do vovô Que delícia Cafezinho gostoso do vovô Olha o cheirinho Cheirinho, cheirinho, cheiro Olha essa com massinha que tá saindo Tão vendo? Cês tão vendo a fumacinha saindo? Cês tão vendo? E aí, meu amor? Eu vou lá cortar o cabelo É? E eu? Quando que eu vou? Ah, eu preciso mandar mensagem pra Raquel Ah, agora eu vou deixar Porque agora já passou a fruta da lua cheia Então eu vou cortar na lua nova, tá? Ó É no começo do mês Dá uma olhada, gente Olha o cheiro Hum No começo do mês, vó Tá bom Olha lá, ele já vai separar o da dona Elza Com muito amor, ó Tá vendo, ó O seu tá aí, meu amor Minha paixão Sempre lembra do amor da vida dele Não tem jeito É um negócio absurdo de bom Se ele tá lembrado Do que? O que que a gente tem que fazer amanhã de manhã? Vovô É mesmo? É É ali no posto, né? Oito e meia Muito bom Tá lá Muito bom Amanhã tem fisioterapia do vovô Ai, gente Eu vou tentar entrar de regime Fazer atividade física Mudar um pouco esse conceito Do que eu venho levando, viu, gente? Realmente Vovô Eu preciso começar A fazer uma atividade física Preciso o quê? Começar a fazer uma atividade física A ter uma boa alimentação E eu conto com você pra me ajudar Então você precisa fazer isso? Eu preciso Pode deixar que eu compro Aí te trago aí Você conte à vontade Ô, Dona Asa Me dá um conselho O que que eu faço? Compre a fita Meu Deus do céu Compre a fita Você vai me ajudar A parar de fazer coisa gostosa Vamos fazer uma... Eu gosto de bucho Eu não gosto O quê? Bucho de boi Bucho de boi? É Eu não 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 Tá louco, é? Eu pensei que você gostava Porque se você gostava Eu ia lá comprar uns 15 quilos Largava aí E depois você ia comendo Todo dia eu comia um quilo Um quilo e meio Dois quilos De bucho de boi? Bucho Bucho Tá maluco, é? Tá doido Eu não como isso aí, não Não Eu como? Pergunta pra sua mãe Pra sua avó É bom? É bom? Não É Você come, vó, bucho de boi? É igual um papo de urubu É igual um papo de urubu, vó É A avó sempre, pessoal Religiosa Lendo a liturgia ali certinho Tem a liturgia, isso aqui é a via sacra E o outro é liturgia Aqui tem a liturgia e tem a via sacra Uma hora você fala que é liturgia, tá? Você fala que é via sacra É a liturgia Ah, ó, liturgia Tá lendo a liturgia É a liturgia da missa Mas agora, como está na semana Na quaresma Tem a via sacra Aí é via sacra Tá vendo, gente? Fazendo o seu terço ali Todo dia Ela faz três vezes ao dia o terço Ah, não conta Quantas quer? Não é de manhã e à tarde? Eu não gosto É que conta mentira aí Quantas vezes você faz? Uma vez só Uma E de manhã? De manhã eu faço melhorar Mas não é Opa E a vela? Tá acesa lá? Tá E tá onde eu falei pra você colocar? No protetor da vela? Não Quebrou Tem mais um aqui É, ele vai quebrar também Ai, meu Deus Ai, ó Vocês estão explicando Coisa que não acontece em nada Porque faz muitos anos Que eu faço isso Graças a Deus Nunca aconteceu nada Sabe o que? Que eu faço de coração Faço com amor Tudo bem, vó Tudo bem Mas não é assim as coisas Então, você viu agora Eu coloquei em três vezes Naquele negócio Deito Deito Ai, deixa acabar, vai Então vai Pode rezar aí Eu perdi Quantas colheres foi? Acho que foram as oito colheres Ó Quantas colheres? Oito Oito? Tá no capricho? No capricho mesmo Tá no capricho Tá no capricho Seguinte, gente A parada é essa Vou mostrar pra vocês Eu quero sugestão de vocês Aqui Eu comprei pra avó Eu comprei dois Desse daqui Desse trem aqui Dois Eu não fiz a pegadinha Do cocô ainda Viu, pessoal Eu vou fazer, tá? Comprei dois desse Deixa eu abrir aqui E mostrar pra vocês Esse tá Esse minha avó Não tirou do papel ainda Entendeu? Tá vendo? O que é isso daqui? Isso daqui É aquele negócio Que você coloca A vela aqui Entendeu? Aqui tá Aqui, ó Ó O que aconteceu? Duas vezes já O que aconteceu? Tava aqui, ó Conforme a vela vai Ficando aqui Esse negócio esquenta Certo? Esse negócio aqui esquenta Do jeito que ele esquenta A vela começa a amolecer E ela tomba Quando ela tomba Ela encosta nesse vidro Quando ela encosta nesse vidro Ela quebra o vidro Trinca o vidro Vocês têm alguma sugestão Pra mim Colocar esse protetor aqui? Porque ficar assim, ó Eu sei Que não sabe Deus tá aqui Olhando pela gente Mas se cai aqui Às vezes pode dar Algum probleminha, sabe? Então é importante Que tenha essa proteção aqui Tá vendo? Qual que é o conselho De vocês pra mim aí, hein? Deixa o conselho De vocês, ó Veio dois, ó O outro quebrou Trincou Então Vou pedir ajuda Dos universitários Aí da galera Que ajuda sempre Que eu sei Que vocês têm boas ideias Oi, vô Ó Eu pus no copo De ar Pra poder caber no bolo Beleza Experimenta pra você ver Olha o tanto que ele colocou Ah, ele tá achando Que é refrigerante Nossa Que delícia, vô Que delícia Olha Não acha café igual esse, não Olha E vou te contar outra Conta O Gabriel Diz que não gostava do bolo Não para de comer Calma, mas já tá acabando Perdeu o bolo Na hora a melhor parte Ele perdeu Não comeu, né? De bolo Acho que você tá doendo Da cabeça Você comeu o bolo, vô? Eu não Eu comi polenta É despedida Pois eu vou entrar de regime Tchau 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 Obrigado.